Olá meus queridos aqui do meu canal, eu hoje vou fazer uns pãozinhos que se chama pãozinho cacos, isso é tradicional da madeira, por acaso eu vou fazer essa receita que já tinha aí no caderno há tempos, que eu tirei do pintoresco que faz há anos atrás, só não sei de quem era a receita, só que vou fazer os ingredientes que dei na receita, mas vou fazer à minha maneira, porque é da maneira que eu faço os meus pãozinhos, esta receita vai levar a fermento, claro, eu vou pôr uma colher de sopa, eu, gente, piás de medida, não uso piás de caseira, quase cheia, ok, que vem a ser 6 gramas, um pacotinho, traz 8 gramas, aconselho sempre a pôr e a levedarem, gente, a levedarem num pouquinho de água à parte, porque já me aconteceu, compraste as carteirinhas assim, e uma das carteirinhas nunca levedou, ok, só às vezes acontece, que se vocês vão pôr o pãozinho na levedo, é porque o fermento está estragado e vocês estragam, e a receita é tudo, então vamos mostrar a vocês o que é que falta nessa receita, E mais uma coisa que eu quero esclarecer, antes de mais nada, há pessoas que estão-me a perguntar muitas vezes por isso, quando é de copo, que há copos de vários tamanhos, amigas, os copos de medida não há de vários tamanhos, até para o caso ficam com duas medidas, 240 mililitros, ou 250 mililitros, quase sempre, porque eu uso os 250 mililitros, isso é um conjunto de copos, eu não uso os copos caseiros de casa, tem que ser copos de medida, para a gente, quando faz burro, ou outra coisa qualquer, é, a gente, isto é muito barato, compra-se na loja de adobe, ok, então vou mostrar a vocês, como é que eu faço isso, uma outra seguidora, eu também me pedi, se queria fazer o favor, de mostrar qual é a balança que eu uso, eu tenho esta assim, pequenina, Estas balanças tem um limite de peso, que se pode pesar, o que eu faço, eu peço metade, se eu achar que tem muito peso, que as vezes ela apaga, diz que não tem muito, ou ela apaga, eu ponho metade o peso, e depois torno por outra vez, e já se quando tiver, da medida que eu quero, também sai muito em conta, comprarem uma balançazinha assim, porque eu gosto de cozinhar, então agora vou mostrar a receita, Ok, mas para essa receita, eu vou precisar de 500 gramas de farinha, que vem sendo meio quilo, mais ou menos 3 copos e 3 quartos de copo, uma colher de chá de sal, e como já disse, uma colher de sopa quase cheia, vou mostrar para terem a certeza, mais ou menos, só vendo, tem-se uma colher de fermento, que vem a ser 6 gramas de fermento, e tenho aqui, 250 gramas de batata doce, que já estava assada, e eu tirei a casca, e pesei 250 gramas de batata doce, e tem 350 ml ml, se vocês quiserem dizer, de água morna, eu já vou pôr aqui um pouquinho desta água, e talvez não vamos precisar da água toda, a gente vai ver, porque eu nunca fiz essa receita, vou pôr aqui um pouquinho da água, como eu já disse a vocês, eu gosto sempre de pôr o meu fermento a levedar, porque eu não quero que, tenho certeza que a levedou, a água tem que estar bem morna, não muito quente, para não queimar, ou para não matar, para não matar o fermento, eu vou tapar, já tinha aqui a tampinha, e enquanto a gente faz as outras coisas, vai ficar aqui a levedar, eu vou levar a batedeira, como eu costumo, na batedeira eu vou pôr a farinha, e o sal, e o sal, eu vou mexer um bocadinho para misturar o sal na farinha, já agora que tenho aqui o copo, eu vou medir, quanto é da batata doce que tenho aqui, já disse que é 250 gramas, é muito fácil, a gente ir ao google, e perguntar só quanto é isto, por exemplo, quanto é um copo de farinha em gramas, mas tem que dizer a farinha ou o açúcar, porque qualquer coisa pesa de frente, o peso é de frente, e o google avisa a vocês, olha amigas, um copo, ok, de puré de batata doce, eu vou usar esta batata doce daqui, esta é assim desta cor, parece ser abóbora, mas é a batata doce, temos um copo, vou esperar um bocadinho com o fermento ale verde, eu quis fazer na hora para vocês verem, vou esperar um pouquinho, antes que me esqueça, a água que estava aqui, que eu disse que era de 350 ml, é um copo e 3 quartos de água, ok, porque este meu jarro, amostra em ml, aqui, sem onças, assim a gente pode ver, não custa nada de ser um copo, então vamos lá ver este fermento, e aí já está a começar a querer, se tiver alguma piirinha de açúcar, ela venda mais rápido, eu vou usar, porque já estou a ver, que ele está bom, agora vou então por aqui, um momento, eu tive que aquecer um pouquinho mais a água, porque já estava a ficar fria, está à espera do fermento, ok, então eu só vou por agora aqui a batata doce, eu não sei se vai levar a água toda, gente, porque a minha batata doce é um bocadinho aguenta, é muito diferente das batatas doces portuguesas, daquelas que são, que esta é a laranja, que dá assim, a cor é a laranja, porque a gente tem a nossa mais maçosa, mais seca, e esta já é muito líquida, então vou pôr de uma fermento, e vamos, tudo secas, que ele vede, que não estou à espera, que ele vede, e então vou mexer, e já vou pôr um pouquinho da cheia de água, eu vou ver, mas é assim, gente, por acaso, já está muito molinho, eu pôr mais farinha, não vou preocupar com isso, eu já estou aqui, estou pegando a cheia de água, olha, eu vou pôr em água toda, depois eu vejo, pôr em água toda, ok? Eu vou bater-os um pouquinho, eu vi que vai precisar mais de farinha, já tenho aqui mais de farinha, eu ponho até a ver como vai ficar, e eu mostro a vocês. Já estou a ver que está um pouquinho molinho, eu pujo em água toda, não devia levar, por causa da, mas, como eu já disse, por causa da, da batata, mas como é a primeira vez, a gente experimenta. Aí em casa, se querem pôr um pouquinho mais, menos água, ponha, a não ser que vocês tenham aquela, a batata, a mais seca. Eu vou pôr um pouquinho mais de farinha, tenho aqui menos de um copo, mas eu ponho o que for necessário. Vou bater-ainho. E vou bater mais um pouquinho, vou pôr um pouquinho, já ponho aqui o metade do copo de farinha que estava ali, fui buscar mais um pouquinho, caso que eu precise. Eu vou trocar esta fazinha, por esta. Mas primeiro, vou pegar aqui na minha fazinha, vou tentar tirar isso assim, porque, vejam, ela já está a ficar boa, mas vou pôr só mais um pouquinho de farinha à roda. Então, eu vou esperar, ver se ela sai, se já está elástica, está, já não está muito dura. É que o metade do copo estava ali de farinha a mais, mas como já disse, se vocês puderam um pouquinho menos de água, talvez não é necessário pôr mais farinha. E vou bater, eu vou deixar bater aqui, mais ou menos, uns 5 a 6 minutos. Vou pôr aqui no canto e já mostro. Já pôr aqui no canto e vou pôr um pouquinho mais de farinha, ela está, está boa, mas eu gosto de começar com um pouquinho mais de farinha, ela está um bocadinho de pregajosa, mas também deve ser por causa da batata doce. Está muito macia, gente. Agora é que me dê que acabou os 6 minutos, mas eu estou a amassar também aqui à mão, só. Vai, está mesmo boa. Com mais, só puja mais metade de um copo de farinha, porque puja a água toda ao mesmo tempo. Mas como já disse, tem a ver com a batata doce. Eu agora vou deixar a levedar, até ela dobrar mais ou menos de volume. E na minha gel, não quero pôr o óleo, eu fico contente com esta receita, porque não leva nem ovos, nem óleo. E então eu vou deixar a levedar. É dentro do meu forno, até dobrar de volume. Ok, amigos, a minha massa já dobrou de duplo, até uma hora. Hoje aqui em Arawá está muito limita. Então, eu, talvez um 10 pãozinhos, ou, isso depende do tamanho, eu vou ver conforme eu estou fazendo. Vou pôr um farinha aqui, e vou despejar isto aqui. E agora eu vou tentar fazer este pãozinho num ruzinho assim, para poder cortar os pãozinhos. Vou colocar um farinha, e vou ver com os pãozinhos, que não vai dar. Eu vou cortar, e depois eu já mostro. A receita para mim, dei-me 10 pãozinhos, mas diz que dava 12. Eu quero um bocadinho maior, só fiz 10, agora que dei um faz como quiser. Também diz que temos que bater, assim, um pãozinho. Mas eu já vou pôr aqui no meu tabuleiro, que já está enfarinhado. Vou-lhes pôr todos para lá. Já passei para a travessa, e vou enfarinhar um pouquinho, porque diz que temos que abaixar com a mão, assim, um pouquinho para baixo. E é o que eu vou fazer. Temos que deixar a levedar por mais 15 minutos, se disseram, eu vou fazer por 30 minutos. Como já disse, aqui está muito úmido. Então, vou tentar batê-los assim, talvez daqui a bocadinho, venha outra vez, e abate mais um pouquinho. É sempre bom, gente, deixar-os relaxar um pouquinho, e depois voltar outra vez, e abaixá-los para baixo. E é o que eu vou fazer. Ok? Só daqui a bocadinho, volto aqui e faço isso, já não vou mostrar, não precisa. Assim, eu vou fazer os bolinhos. E vou deixar a levedar por mais meia hora. Depois, os meus pãozinhos já levedaram por meia hora. Já tenho aqui a minha a fazer aquecer. Já está mais ou menos quente. Ok? E agora eu vou pôr aqui os bolinhos com cuidado. E vou polviar com mais um pouquinho de farinha por cima. Porque já não tenho muita farinha. E eu só polviar um pouquinho mais de farinha, para quando eu virar, não perdarem na forma. costuma fazer os bolos leves, costuma fazer com farinha de milho, mas estou a fazer com farinha de trigo. E eu então vou-os deixar assar nos dois lados. claro, também pode fazer isso numa frigideira no lume, como a gente faz os bolos leves. Amigos, já estou na urte nos dois. Eu aconselho a baixarem bem para baixo, para que não fique assim. Estou só um pouquinho mais pesadinhos, mas talvez um bocado a batata, e já vou ver depois de cortar. Mas eu aconselho a bater um bocadinho, deixarem torrar bem, para ficar bem pesadinhos. Eu estou até acabado de cozer isto. Estou a levar mais ou menos 5 minutos em cada lado. Mas também com o meu... Essa marca está a 350 a 175. E de volta e meia eu vira assim, com certeza que está bem cozido nos dois lados. Também também já disse, quando faço os meus bolos leves, eu gosto de pôr um palito. Está limpo, mas eu vou deixar ficar mais um pouquinho. Depois da frija, então vou cortar e vou mostrar como é que ficou. Amigos, os pãozinhos já... arrefecer. Eu vou cortar um para ver como está cortando. E fica assim um pãozinho. Está muito bonzinho. Amigos, aconselho a não cortar em quente. Eu cortei em quente e parecia que estava cru, mas é porque a gente corta em quente, é como se fossem os bolos leves. Também já provei um. É como é que eu vou dizer a vocês? É completamente diferente. Como estava a dizer, é completamente, amigos, de um pãozinho, de um bolete. Mas também são muito bonzinhos. Estão bem, portanto, é? Eu cortei o pãozinho assim. Está macio. E fica muito bom o pãozinho. Como já disse, ponham baixinho mais um bocadinho para não ficar muito grossos. E serve muito bem com um bocadinho almoço. Olha, gostei da receita. Para quem pôs no pintoresco, agradeço. E também acho que é uma receita saudável. Eu vos deixo então com esse bolo caco à moda da madeira. E até outra vez, se Deus quiser, fiquem com Deus e cuidem-se muito. Obrigado.